Que Deus abençoe povo de Deus, pastor Rivair falando com vocês, bom dia Brasil, bom dia povo de leste a oeste, de norte a sul, já estamos mais uma vez aqui para levantar um grande clamor a Deus em favor da sua vida e em favor da sua querida e amada família. Hoje mais um dia da grande campanha, faz um milagre em mim e hoje é um dia especial porque hoje é quinta-feira, quinta-feira de muitas bênçãos, quinta-feira de muitas vitórias. O seu dia vai começar abençoado por Deus, o seu dia vai começar debaixo da proteção de Deus, o seu dia vai começar, meu querido irmão, debaixo de uma unção diferente, porque você já entendeu que o clamor de um justo pode muito em seus efeitos. Você daí, eu daqui, nós iremos unir a nossa fé. Eu pergunto para você, posso te adotar como meu filho na fé? Posso te adotar como meu filho na fé? Eu quero orar por você neste momento, eu quero orar por você, minha irmã, você, meu irmão, que passou uma noite atribulada, muitas pessoas passaram a noite no hospital, muitas pessoas estão neste momento até mesmo sentindo a dor da perda de um parente. Só Deus pode confortar o seu coração e nós estamos aqui neste propósito para apresentar a sua vida nas mãos de Deus. Deus vai abençoar você muito mais do que já tem abençoado. Então eu quero pedir para você, neste momento, já compartilhar, já marcar os teus amigos, enviar neste momento para as pessoas que você conhece. São muitas pessoas, hein, que estão precisando de um milagre das mãos de Deus. E o tema desta oração é faz um milagre em mim. Nós estamos em campanhas e em todos os domingos, aqui no centro do Rio de Janeiro. Nós temos aquele grande culto dos sete mergulhos de Namã. E eu quero ver você também fazendo parte desta poderosa campanha na Rua Senador Pompeu, número 27. Podemos orar por você? Já se inscreveu no canal? Já curtiu a página do Facebook? Ou melhor dizendo, já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve agora mesmo. Já compartilhe com os teus amigos, com os teus conhecidos e vamos, vamos. Momento de falar com Deus, momento de oração. E a Bíblia chega a mencionar que tudo o que pedires a Deus crendo, Deus nos concederá. Ei, meu filho, só Deus pode fazer um milagre na sua vida. E com toda certeza, esse Deus que nós iremos clamar agora, Ele vai fazer esse milagre acontecer, não somente na sua vida, mas na vida da sua querida e amada família. Eu tenho certeza que por intermédio da oração, Deus vai decretar vitória. Através da oração, Deus vai fazer mudanças acontecer no ambiente onde você vive. Jesus diz na sua própria palavra, Nós estamos em campanha, faz o milagre em mim. Eu te pergunto agora, em qual área da sua vida você precisa de um milagre das mãos de Deus? Na saúde, Jesus vai operar. Em qual área da sua vida você precisa de um milagre? Ei, meu querido irmão, vai mandando para mim agora, vai. Vai enviando o seu pedido de oração, vai enviando o pedido de oração da sua família, vai enviando, eu pergunto para você e você me responde, posso te adotar como meu filho na fé? Posso mesmo? Então envia agora mesmo o seu nome, porque eu quero incluir nas minhas orações diárias. Que coisa linda, muitas pessoas estão entrando pela primeira vez, estão clamando, estão buscando, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, estão na fé. Olha, meu querido irmão Eutônio, uma fé tão grande, mas tão grande, que eu já estou vendo pelos olhos da fé, Deus mudando o seu cativeiro e transformando a situação de vida que você está vivendo. Rua Senador Pompeu, número 27, é o endereço do seu milagre aqui no Rio de Janeiro. E visite também uma igreja Deus e Amor mais próximo da sua casa, pode ir lá, e isso vai que você vai receber bênçãos das mãos de Deus, você vai ser tocado pelas mãos de Deus, porque eu tenho certeza que quando a mão de Deus vem para fazer, homem nenhum pode impedir. Vamos falar com Deus, vamos clamar a Deus, neste momento de oração, você daí ou daqui, vamos unir a nossa fé, junto nós iremos vencer todo tipo de batalha, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é o que diz a palavra de Deus. A oração do dia, a oração do novo dia. Jesus deixou uma palavra aqui no meu coração, para transmitir ao seu coração. Palavra do dia para você que está aflito, palavra do dia para você que passou uma noite de angústia, você que passou uma noite praticamente sem saber do que fazer da sua vida. Isso, Jesus, ele tem uma palavra para você neste momento, você que está aí cabisbaixo, Ah, pastor, estou desesperado, a porta se fechou, pastor, o que eu vou fazer da minha vida? Ei, meu querido irmão, entrega ao Senhor, confia em Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, através de você entregar nas mãos de Deus. A Bíblia diz que eram cinco pães e dois peixinhos, quando colocaram na mão de Jesus, Jesus trouxe o milagre da multiplicação. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 26 diz, Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o que poderá dar em troca de sua alma? Você já parou para pensar? Nós se preocupamos com tantas coisas e nos esquecemos de nos preocupar em alimentar a nossa alma. Jesus está te chamando neste momento para você alimentar a sua alma. Jesus vai fazer um milagre na sua vida que muitos olharão e não entenderão. Mas você vai abrir a boca para testemunhar e vai dizer, é um milagre de Jesus, é um milagre de Jesus, Jesus quer secar as tuas lágrimas, Ele quer mudar a história de vida que você está vivendo, Ele quer te tirar desta depressão, desta solidão que você está vivendo. Você já pensou em tudo, meu querido irmão? Já pensou em tirar a sua própria vida? Já achou que é o fim da sua vida? E Jesus está dizendo, tem coisa boa chegando. Os céus irão se abrir através da oração que nós iremos fazer neste momento. Você daí, eu daqui, vamos unir a nossa fé. E não se esqueça, hein? Posso te adotar como meu filho na fé? Posso mesmo? Então mande agora mesmo o seu nome, porque eu quero incluir no livro da oração dos meus filhos na fé, que eu tenho adotado diariamente. Pode mandar. Pode mandar o seu pedido de oração. Pode ir lá no Instagram também. Pastor Rivair Silva. Pastor Rivair. Silva. Você pode, neste momento, ei, meu querido irmão, enviar. Enviar agora mesmo o seu pedido que nós vamos orar. Deus vai fazer um milagre grande acontecer na vida de todos que estão necessitando. Deus vai fazer algo notório em prol da sua vida. Vamos? Momento de oração, momento de clamarmos a Deus nosso Pai. Você daí, eu daqui, juntos, unidos, em um só propósito, porque a mão de Deus vai jogar por terra todas as artimanhas malignas e vai decretar vitória para você neste momento de oração. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou neste momento, meu Pai, apresentando, Senhor, a vida deste povo nas Tuas mãos. Eu apresento, meu Deus, agora, Senhor, estas vidas, meu Deus, que estão necessitando de um milagre das mãos do Senhor, como diz a Tua Palavra, clamas a mim e responder-te-ei. Ó, meu Deus, mais uma vez, nós entramos na Tua presença, Senhor, para suplicar e para pedir, meu Pai, que as Tuas mãos estejam estendidas, Senhor, para trazer alívio para a alma do cansado, para transformar, meu Deus, agora, as lágrimas desta mulher, as lágrimas deste homem, meu Pai. Faz um milagre, meu Deus, agora, na vida deste povo, meu Pai, que está em uma fé gigantesca, clamando, meu Pai, suplicando, cheio de fé, Senhor, porque eles sabem, meu Pai, que as Tuas mãos é poderosa para aquietar a tempestade, meu Deus, quantas pessoas que teve uma noite atribulada, uma noite perturbada, meu Pai, e estão neste momento entrando na Tua presença, suplicando, meu Pai, porque sabe, meu Deus, que Tu és o Deus que vence batalha, porque sabe, meu Pai, que o Senhor é o Deus, que além de tudo, meu Pai, que o homem, meu Deus, tem feito, o Senhor é o Deus da misericórdia, o Senhor não virou as costas, meu Deus, para este homem, para esta mulher, meu Pai, que está clamando pela misericórdia, ó, meu Deus, eu oro com vidas que estão atribuladas, perturbadas, passou uma noite de angústia, uma noite de desespero, meu Pai, mas o Seu dia vai começar com milagre, cura, meu Deus, agora, vai trazendo a cura, meu Pai, para esta pessoa, meu Deus, que está, Senhor, ó, meu Deus, gritando, dentro de um hospital, Senhor, os médicos já tentou, de todas as maneiras, repreender, meu Pai, esta enfermidade, através de remédio, mas os remédios, não estão resolvendo, mas eu creio, meu Pai, que agora, neste momento de oração, ó, o Senhor é poderoso, para tirar esta enfermidade, tira, meu Deus, esta doença, pela raiz, meu Deus, agora, tira esta doença, meu Pai, que vem assolando, a mente, e o coração, desta pessoa, ó, Deus de misericórdia, ó, Deus, que faz, do impossível, se tornar possível, ó, Deus, que vence batalha, ó, Deus, que joga, o inimigo por terra, através da oração, ó, meu Deus, que coisa tremenda, é ver a fé deste povo, meu Pai, como diz a tua palavra, que a fé, sem as obras, ela é morta, eu tenho certeza, meu Pai, que neste momento, o seu nome será glorificado, ó, meu Deus, o Senhor, é conhecedor de tudo, meu Pai, o Senhor sabe, o que esta mulher necessita, o que este homem necessita, e nós estamos orando, Senhor, usa minha vida, meu Pai, usa, meu Deus, através da palavra, meu Pai, que será pregada, anunciada, meu Pai, aos corações, ó, meu Deus, eu tenho certeza, que muitas pessoas, estão sendo agraciados, neste momento, meu Pai, por um grande milagre, Senhor, por uma grande bênção, meu Pai, das Tuas mãos, porque Tu és Deus, para fazer, meu Deus, que coisa linda, é ver este povo, meu Pai, entrando na Tua presença, e clamando comigo, neste momento, como diz, meu Deus, a Tua palavra, para onde iremos nós, se somente o Senhor, é que tem a palavra, da vida eterna, da palavra, para o coração, do aflito, meu Deus, esta mulher, que já pensou, em abandonar, a sua casa, em abandonar, a sua família, meu Pai, faz um milagre, meu Deus, agora, faz um milagre, Senhor, para acalmar, esta tempestade, faz um milagre, meu Deus, para repreender, a fúria do inimigo, Senhor, e decretar vitória, para a vida, deste povo, que clama, meu Deus, é a Tua palavra, que nos diz, clamas a mim, e responder-te, eu creio, meu Pai, que haverá milagres, grande, eu creio, meu Pai, que haverá resposta, a porta, vai se abrir, as correntes, vão se quebrar, e o Teu nome, será glorificado, é hoje, meu Deus, o dia, o momento, é esse, a hora, é agora, faz um milagre, meu Pai, faz um milagre, na casa, faz um milagre, meu Pai, no coração, deste homem, no coração, desta mulher, meu Pai, faz um milagre, meu Deus, no sentimento, faz um milagre, meu Pai, na vida, de todos, que estão, orando comigo, todos os dias, meu Deus, eu não sei, qual é o horário, que esta mulher, vai clamar, eu não sei, qual é o horário, que este homem, vai clamar, meu Pai, mas uma certeza, eu tenho, que milagres, já estão acontecendo, levanta o paralítico, meu Pai, abre os olhos, o cego, meu Deus, esta pessoa, que vai repetir, os exames, ainda hoje, meu Pai, esses exames, não vai constar nada, porque o Senhor, já curou, o Senhor, já mudou, meu Pai, a trajetória, desta vida, para a glória, do teu santo nome, ó meu Deus, que coisa linda, é ver, a fé deste povo, meu Pai, clamando juntamente, comigo, ó meu Deus, é uma resposta, que virá dos céus, é um milagre, que virá das suas mãos, meu Pai, para a vida, de cada um, que está suplicando, para a vida, de cada um, que está clamando, atende, a nossa oração, atende, meu Deus, o nosso clamor, atende, meu Deus, o pedido, desta pessoa, que está clamando, pela misericórdia, é a misericórdia, do Senhor, é a tua misericórdia, meu Pai, que entrará, nesta casa, é a tua misericórdia, meu Pai, que entrará, no ambiente familiar, é a tua misericórdia, Senhor, que entrará, dentro desta empresa, ó meu Deus, que coisa tremenda, é ver a fé, do teu povo, meu Pai, com o currículo, nas mãos, levantando, clamando, suplicando, e dizendo, socorre-me, ó Deus, alivia, Senhor, a dor, a dor desta pessoa, meu Deus, que está, Senhor, em desespero, meu Pai, devido tantas coisas, que tem acontecido, ela está em lágrimas, meu Pai, pedindo ao Deus, que não fale, pedindo ao Deus, que faie, milagres, acontecer, da noite, para o dia, eu ouvirei, testemunhos, meu Pai, no decorrer, desta campanha, eu ouvirei, testemunhos, meu Pai, ainda hoje, de pessoas, testemunhando, que a vitória, chegou, move, meu Deus, a tuas mãos, e atende, Senhor, a oração, deste povo, atende, meu Deus, a oração, deste povo, meu Pai, que está dentro de um hospital, dentro de um carro, até mesmo sendo socorrido, neste momento, devido um infarte, meu Pai, um AVC, Senhor, oh, meu Deus, tenhas misericórdia, cura, Senhor, livra, Senhor, transforma, meu Pai, esta vida, meu Deus, que está fazendo prova, com o Senhor, neste momento, oh, meu Deus, vai ser grande, o que o Senhor vai fazer, vai ser grande, o que o Senhor vai realizar, vai ser grande, meu Pai, meu Deus, é pela minha fé, que eu já estou vendo, o milagre acontecendo, é pela minha fé, que eu já estou vendo, esta vida sendo tocada, esta família sendo abençoada, e agraciada, pelo grande poder, toca, meu Deus, agora, realiza, meu Deus, agora, faz o que o homem não fez, agora, Senhor, faz mesmo, meu Pai, em prol da vida, de cada um, Senhor, que necessita muito, de uma palavra, do Senhor, este povo, está orando, meu Pai, estão crendo, Senhor, nas maravilhas, que o Senhor, irá fazer, estende, as tuas mãos, e decreta, o teu grande milagre, é o que eu te peço, agora, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, que benção, de Jesus, irmãos, vocês, que acabou, de orar comigo, receba o milagre, das mãos, de Deus, agora, e seja, abençoado, pelo poder, do nosso Deus, Deus, vai fazer, coisas grandes, acontecer, na sua vida, Deus, vai fazer, coisas grandes, acontecer, na sua casa, no seu lar, e também, na vida, da sua querida, e amada família, prepare a sua fé, prepare a sua fé, porque eu já estou vendo, já estou vendo, a mão de Deus, trazendo, uma grande vitória, para você, rua, Senador Pompeu, é endereço da igreja, neste domingo, o domingo, da sua vitória, queridos irmãos, que Deus possa abençoar, a sua vida, que Deus possa abençoar, a sua casa, que Deus possa abençoar, o seu lar, que Deus possa, abençoar, muito, muito, muito mesmo, a sua vida, então, compartilhe agora, vamos ajudar, evangelizar vidas, compartilhe agora, esta oração, a oração, para Deus abençoar, o dia de alguém, são muitas pessoas, que estão aflitas, precisando muito, de um milagre, das mãos de Deus, eu gostaria, que você compartilhasse, no grupo do WhatsApp, coloca aí, no seu status, do Instagram, no status, aí do Facebook, coloca aí, no seu status, do WhatsApp, vamos ajudar, evangelizar, eu pergunto, para você, posso te adotar, como meu filho na fé, posso te adotar, neste momento, nas minhas orações, estou orando, por vocês, todos os dias, manhã, tarde, e noite, nós estamos, em campanhas, de oração, você, meu querido irmão, que já entregou, a vida para Jesus, novo convertido, fica firme, hein, porque a obra, que Deus tem, na sua vida, é muito grande, e lembre-se, você não está sozinho, agora, você tem um pai, na fé, orando por você, eu vou te adotar, como meu filho, na fé, prepare, para viver milagres, que você nunca viveu, na história, da sua vida, compartilhe, e compartilhe, agora mesmo, já deixa o seu like, se inscreve, no canal, envia os seus nomes, para oração, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, hoje é quinta-feira, dia de muitas bênçãos, de Deus, na sua vida, ainda hoje, Deus vai surpreender, a sua fé, posso ouvir um amém, de alguém, meu Deus do céu, quantos amém, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.